Salve o nosso Babalaô! Seu amor aos nossos guias e ao nosso Babalaô, aos nossos guias e ao nosso Babalaô. Filhos de Pemba bebem água do rochedo, filhos de Ogum correm em Campinas sem medo. Filhos de Pemba bebem água do rochedo, filhos de Ogum correm em Campinas sem medo. Vou pedir ao Criador que derrame seu amor aos nossos guias e ao nosso Babalaô. Aos nossos guias e ao nosso Babalaô, filhos de Pemba bebem água do rochedo, filhos de Ogum correm em Campinas sem medo. Filhos de Pemba bebem água do rochedo, filhos de Ogum correm em Campinas sem medo. Vou pedir ao Criador que derrame seu amor aos nossos guias e ao nosso Babalaô. Aos nossos guias e ao nosso Babalaô. Salve o ponto!